Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso último programa do nosso projeto Lives Brasileiras, esse projeto que a USB estregou e lançou em 2020. E nesse nosso último programa eu vou ter a honra de entrevistar a magistral Jossi de Oliveira juntamente com Nicolai Sapunjev. Jossi, sua história atravessa esse século, o século XXI. E você, toda vez que a gente fala em Jossi de Oliveira no meio musical, nos meios artísticos, as pessoas remetem a uma mulher à frente do seu tempo, uma artista vanguardista. Então, do ponto de vista da música, do ponto de vista da criação musical, como que você analisa o nosso século? Boa tarde, Ana Flávia, Nicolai e todos que estão nos ouvindo. Analisar o nosso século, enfim, ele ainda traz muito próxima à herança do século XX. Não vejo grandes transformações, embora os termos vanguarda e experimental ainda sejam associados à música nova ou contemporânea. Acho que sejam mais pertinentes para o início do século XX, tendo como movimento precursor o dadaísmo e, particularmente, a estética e reverência de Saty. Mais tarde, essa divisão se torna polêmica entre os vanguardistas compositores europeus pós-seriais, como Goulet, Stokhausen, Xenax, Sibério, e os experimentalistas, que não se prendem aos axiomas ocidentais da tradição musical pós-renascentista. Movimento nos Estados Unidos, com precursores como Varese, Ives, e que culmina com Cage. Nos anos 60, eu vivia entre os Estados Unidos e a Europa e tive a oportunidade de vivenciar a música daquele período e desenvolver o meu processo compositivo que aglutina ambas as tendências. John Cage dizia que a palavra experimental não deve descrever um ato em termos de julgamento futuro, quanto ao seu sucesso ou fracasso, e sim ser aplicada a um ato cujo resultado seja desconhecido. Mas e aí, como ficamos? Ainda existem caminhos desconhecidos? Olá, Jussi. É com grande prazer que a gente recebe você aqui na nossa temporada de 2020, uma temporada virtual, em época de pandemia, e é uma grande honra também ter a sua música Vampiro Tango na nossa série clássica brasileira. A nossa série clássica brasileira é sobre tradição e evolução da música e, na minha opinião, a sua peça Vampiro Tango é grande representante da evolução da música de concerto. E nós, nessa época, gravando de forma remota, os músicos da USB sempre gravaram usando áudio guia. A sua peça foi a única que não foi usada o áudio guia. Eu até comentei com você que isso nos aliviou bastante, porque o áudio guia limita, além de tudo, a própria intenção do intérprete, o próprio fraseado, enfim, a própria expressão. E eu percebi que as suas obras, quase sempre ou sempre, são bastante conceituais. A minha curiosidade é como você cria o conceito de cada obra. Se você tem algum ponto em comum para isso, ou é sempre algo diferente, é sempre um ponto de partida diferente? Não tenho nenhuma receita de bolo que sirva para tudo. Meu método compositivo é dinâmico e se transforma sempre. Uma pesquisadora que está trabalhando no resgate de meu acervo, Cláudia Alvarenga, chegou à fascinante conclusão que ela não poderia fazer um levantamento de minhas obras de forma linear, como manda a pesquisa tradicional. Ela criou assim um mapa constelar, que reproduz o labirinto de idas e voltas, de transformações, diversões, examinando a gênese de uma obra que poderá se desenvolver por um caminho misterioso e vir a gerar outras criações ou mesmo sofrer metamorfoses. O ponto de partida avança, retrocede, pula, etapas, mergulha e se expande através de códigos, símbolos ou mesmo mitos. Ao olhar este mapa, é como sentir um tempo simultâneo. Ou seria a tal memória do futuro? Jussi, você tem em mim uma das grandes fãs do seu livro, Diálogos com Cartas. Você conta a trajetória da sua vida e todo um conjunto criativo e histórias de outros artistas entremeadas pela sua própria história. Se você fosse selecionar cinco músicas que poderiam compor os diálogos com música da sua vida, quais músicas você selecionaria ou destacaria da sua história? Selecionar cinco músicas que representem um impacto na minha formação na década de 60, deixa eu ver, Perro Liner, Schoenberg, Saco de Pontão de Stravins, Circus de Bério, Catalogo do Azul de Messiaen e um contato de Stokholzmann. Stravinsk veio ao Rio e você esteve com ele, você o acompanhou durante a sua passagem pelo Brasil. Que tipo de curiosidade você poderia trazer para a gente, para o nosso público, a respeito do Stravinsk? No meu livro, Diálogo com Cartas, Prêmio Jabuti, de 2015, dedico um longo segmento sobre Stravinsk no Rio. Tive a honra de ter este capítulo republicado no recente livro ABCDR Stravinsk, organizado pela Fundação Stravinsk em Geneva, composta pelos herdeiros do mestre. Porém, acho interessante ler um trecho de um dos meus encontros com Stravinsk nos Estados Unidos quando fui solista sobre a sua regência. Vamos ver no livro aqui, Diálogo com Cartas. O que poderia ser? Stravinsk conhecia minuciosamente os problemas pianísticos do capricho e tinha em mente uma interpretação muito definida. O tempo nesta obra deve ser observado fielmente e ele me pedia durante os ensaios que não o deixasse ralentar. O segundo movimento, com um caráter de inspiração barroca, deve delinear as articulações e fraseados com maior clareza. Durante nosso trajeto do hotel para o teatro, Stravinsk comparava o dedilhado que costumava tocar com a minha escolha nesta ou naquela passagem. E lembrava-me que o fraseado é sempre intimamente ligado ao dedilhado escolhido. E eu me dava conta de quanto era exasperante para uma pianista um assunto desses antes de entrar no palco para o concerto, ainda mais regido por Stravinsk. Eu tenho um trecho do seu livro que me toca muito. Eu vou pedir licença para reproduzir aqui. Que os anos passam, vamos nos sentindo órfãos e procuramos por uma família. Um grupo que busque decifrar os mesmos códigos, tentando, embora por caminhos diferentes, construir algumas utopias em comum. Eu posso dizer que nesses últimos quatro anos, aqui na USB e com todo o nosso projeto de reestruturação, nosso objetivo do ponto de vista coletivo de administração, ou seja, do ponto de vista interno, de visão institucional interna, nós procuramos exatamente isso, construir utopias em comum, construir os laços e as pontes que pudessem nos unir como instituição. Eu queria te perguntar, como que você vê esse tipo de movimento na música? Construir utopias em comum? Deixa eu ver. Mas esse movimento existe na música? Desconheço. Quando menciono utopias, é muito mais no sentido filosófico de uma predestinação da criação musical, de um público ativo que penetra essa cadeia invisível da criação intérprete e ouvinte. Difícil falar sobre utopias num mundo distópico que vivemos hoje. Difícil falar sobre utopias em um país que ignora a cultura, a história, a memória e não olha o futuro. Como falar sobre utopias na música se a Terra está sendo devastada por um desgoverno voltado à destruição? Como falar de utopias quando vivemos a maior epidemia em mais de 100 anos? Cientistas pelo mundo trabalham em seus laboratórios e contribuem com suas pesquisas para o desenvolvimento da ciência. Um dia, alguém, do outro lado do mundo, encontra o momento singular da descoberta. Nem todos foram Einstein, mas todos contribuíram. Assim é com a música de invenção. A música é solitária. Estamos todos procurando e contribuindo, mas poucos serão os Stravinskis. Não importa. Alguém encontrará o caminho do futuro. Jussi, sendo você, como a própria Ana disse, uma mulher compositora muito à frente do seu tempo, como você imagina e como você percebe do seu ponto de vista o som sinfônico daqui a 50 anos, digamos? Alas, não tenho bola de cristal. Mas é preciso ter em conta que o som orquestral vem se transformando há alguns séculos. Muitos instrumentos têm se modificado. É só pensar, por exemplo, numa orquestra barroca. A escrita musical se transforma hoje, utilizando técnicas estendidas para os instrumentistas ou mesmo, muitas vezes, pensando em termos de uma pesquisa eletroacústica. Enfim, é preciso não esquecer que já assimilamos a mídia eletrônica e, por conseguinte, a inclusão do computador. Sem dúvida, estes passos continuarão sua trilha. Mas não existe futuro sem memória e esperamos também continuar ouvindo a bênção da música medieval e renascentista com seus instrumentos antigos. Não estamos dissociados. A música de invenção é atemporal. O Maestro Alessar de Carvalho é uma figura muito importante para a OSB, como você sabe, nós aqui e grande parte do nosso público. Você viveu muito tempo ao lado do Maestro Alessar de Carvalho. Como que foi essa passagem da vida? Como que você pôde viver a OSB em conjunto com o Maestro na construção de um projeto, do projeto que foi pensado e concebido por ele para a Orquestra Sinfônica Brasileira? A OSB para mim, como para muitos músicos brasileiros, é parte de nossas vidas. Minha ligação com a OSB data de quando era ainda adolescente e me apresentei como pianista nos concertos da juventude. Assim como aos 18 anos, fui solista com o conceito número 2 de Lisse sobre a regência de Eleazar de Carvalho no Teatro Cultura Artística em São Paulo e alguns meses mais tarde me casei com ele. Há cerca de 60 anos, esta ligação com a OSB continuou com inúmeras apresentações quando fui solista com a orquestra, com a execução de duas de minhas óperas multimídia no Teatro Municipal, revisitando Stravinsky e Bério Sem Censura, além de outras peças sinfônicas de minha autoria. Sigo esta trajetória da OSB como a orquestra de nossa cidade, do Rio de Janeiro, e que tem marcado nossa história musical. Há cerca de 15 anos, meu filho Eleazar de Carvalho o filho continua a dedicar grande parte de seu tempo e energia pela sobrevivência da OSB e para resgatar o sonho de seu pai, o maestro Eleazar de Carvalho, que foi, sem dúvida, o maior maestro brasileiro. Para o Eleazar filho, tem sido uma tarefa árdua corrigir erros de administrações anteriores e conseguir viabilizá-lo o futuro. Eu parabenizo a todos os músicos que se dedicam à OSB. Lembro-me de anos dourados quando o maestro Eleazar levou a OSB ao auge de sua trajetória, reunindo milhares de pessoas para uma missa solemne de Beethoven no aterro do Flamengo e viajando por todo o Brasil com concertos memoráveis. Vamos continuar acreditando na nossa orquestra. Uma dúvida mais talvez pessoal minha, você liderar um movimento de vanguarda, você liderar um movimento criativo no meio desse mundo com tantas controvérsias e contrassensos, você sente que esse mundo ou que esse tempo te recebeu bem, recebeu bem o seu trabalho ou você acha que o fato de você pensar à frente de você ser tão inovadora pode ter sido, pode ter criado dificuldades para sua carreira. Eu não penso na música como carreira e sim como destino. Me expresso pela música porque esta é a minha maneira de me manifestar, é minha voz, meu grito, meu gemido. Certamente minha passagem por este planeta não podia ter uma recepção diferente. Discriminação, preconceito contra gênero e estética existem e continuarão a existir em um mundo que parece cada dia mais distante de um compromisso com a justiça social. Um mundo desigual que não respeita as diferenças. Como esperar por um mundo mais igualitário e humanista se ao contrário vivemos em um universo cada vez mais norteado por um anti-intelectualismo que demoniza nessa cultura as artes e a ciência? Mas minha obra também tem tido muito reconhecimento como por exemplo receber o título de doutor Romero Scalza pela UFRJ, ser homenageada pela FLIP, ser premiada pela Guggenheim Foundation em Nova Iorque, ter minhas óperas multimídia todas gravadas e distribuídas internacionalmente pela Naxos. hoje universidades assim como vários movimentos de músicos jovens músico pop rock progressivo eletrônica DJs estão resgatando minha música dos anos 60 70 80 em LPs com teses artigos tanto no Brasil como na Europa. Envelheço mas o público que me acompanha torna-se cada dia mais jovem. Jussi, provavelmente você lembra numa das nossas conversas por telefone a gente conversou um pouco sobre o nosso projeto Conexões Musicais que é um projeto educacional e social sobre democratização da música de concerto e a minha curiosidade com você de saber na sua opinião como atrair as mentes dos nossos jovens de hoje para a música mais moderna e a música mais de vanguarda já que no dia a dia a música vai para uma linha geral de simplificação. no meu caso não vejo problema pelo contrário o problema está em transpor barreiras atravessar fronteiras e conseguir uma escuta ativa do público convencional tenho realizado algumas séries chamadas de desmitificando a música contemporânea concebidas para crianças em comunidades e na periferia do Rio de Janeiro nesses programas com músicos vídeo figurino luz etc apresentamos obras de Stravinsky cage berio além das minhas próprias peças porém sempre de forma dinâmica lúdica com explicações e dialogando com o público não foi necessário fazer concessões as crianças respondem entusiasticamente outro grande personagem da cultura da música brasileira é o Cláudio Santoro você fala sobre ele com muito carinho no seu livro até eu queria citar um outro trecho que você o cita na verdade dizendo o seguinte quando o Cláudio diz o seguinte imagina uma lógica interna ora perfeitamente concreta ora perfeitamente abstrata você diz que o Cláudio dizia que o ponto de partida era da emoção para a construção da obra e não da construção para a emoção como que é a construção da criação musical da Jocídia Oliveira bem após minha peça de teatro música em parceria com Luciano Berio a Pagmel Spotlight em 1961 que representou a primeira apresentação de música eletrônica no Brasil minha busca por uma intersimiose da música com outras artes ou melhor uma multimedialidade continuou de 1966 a fins de 1970 com peças executadas nos Estados Unidos e publicadas por Source Music of the Avantgarde Califórnia elas só foram mostradas nos Estados Unidos porque aqui a ditadura não permitia seguiram-se minhas peças planetárias em 1980 que integravam performance ao vivo projeções de arte e astronomia continuando com oito óperas multimídias que culminaram com o meu recente filme de longa metragem uma ópera cinemática Liquid Voices em 2019 que recebeu 11 prêmios em festivais de cinema na Europa Israel Estados Unidos e Chile ainda nesta longa jornada publiquei seis livros 24 CDs DVDs e LPs Eu gostaria muito de agradecer a sua atenção conosco com a OSB e para finalizar gostaria que você deixasse uma mensagem sua para os jovens compositores e compositoras brasileiros e brasileiras Muita coragem resiliência muito trabalho e dedicação a um ofício árduo mas gratificante Hoje às 19 horas no canal da OSB no Youtube estaríamos ouvindo minha peça Vampiro Tango uma nova versão de Vampiro Waltz que foi parte de minha ópera cinemática Liquid Voices estreada e premiada em 2019 no International Film Festival de Londres A estrutura dessa nova peça é concebida prevendo uma programação online Para isso ela conta com gravações individuais que são posteriormente editadas em camadas Uma série de módulos escritos para cada instrumento oferece a cada um a liberdade de escolha de sua própria sequência Posteriormente durante a montagem este material sonoro será recomposto em forma de diálogo A peça é dividida em cinco segmentos sendo três deles com características de um tango executado por um bandonista Brian Cavallero em La Plata Argentina Intercalam-se dois outros segmentos em tempo de valsa executados por um sax um violino e um cello com convidado e músicos da USB do Rio de Janeiro Uma parte eletroacústica liga toda a peça mesclando a nostalgia dos Pampas a atmosfera decadente de uma valsa A edição equalização mixagem do áudio foi feita por Marcelo Carneiro O tratamento de imagem e finalização do vídeo por Bernardo Palmeiro Agradeço muito isso a todos pelos participantes pela USB e pelos fantásticos artistas técnicos Marcelo Carneiro e Bernardo Palmeiro Jocê eu gostaria de agradecer imensamente a sua generosidade queria dizer que pra mim esse é um momento histórico é inestimável o valor desse programa espero que a tecnologia e que o futuro possa suportar a perpetuação desse programa para as próximas gerações ter te ouvido durante esse programa e com tanta riqueza e tanto domínio sobre o processo criativo que você tem pra gente é extremamente inspirador e agradecer também o nosso público que nos acompanhou durante todo esse ano no público que acompanhou as lives brasileiras desejar um ótimo ano novo pra todos pra todos nós pra Orquestra Sinfônica Brasileira e a gente se vê em breve muito obrigada a todos muito obrigada a todos e a todos que a gente se vê A CIDADE NO BRASIL